E a Karen Informática tá de volta com promoção pra você, promoção de pacote. E o pacote hoje em dia é uma coisa que tá muito legal, né? O pessoal tá caprichando mesmo, tá baixando o preço, colocando mais coisa, recheando mais o pacote. É o que tá acontecendo aqui na Karen essa semana. Quer ver, ó? Só pra você conferir, a gente vai mostrar esse Pentium. Esse é um Pentium 200 MMX ou não? Esse é o 233, esse é o 233 MMX. Qual a configuração? 16 MB HD 2.1, monitor SVGA Color, kit 24 velocidades, Sfax Mode em 33 e 600 e a HP 692C. Gente, tem mais, olha. Incluso no pacote você vai levar o índice original 95, CD com 1150 jogos, vai levar mousepad, vai levar estabilizador, vai levar uma mesa rack também, que seu filho tava falando, pelo amor de Deus. A mesa aqui, mais o mouse aqui e aqui o Airways, isso? Joystick, isso. Gente do céu, olha que beleza. Sabe quando você vai pagar por tudo isso que a gente falou? Cansou ainda, quase um minuto aí de pacote. Você vai pagar 2,300 ou uma mais 18 de 177 reais e 35 centavos. Moleza. Quer mais? Agora sim a gente vai falar do Pentium 200, né? Que eu tinha pensado que era aquele. Esse é o 200 MMX, né? Qual a configuração? 16 MB HD 2.1, monitor SVGA Color com caixinhas acústicas, fax modem 33,600 e o kit de 24 velocidades. Tá, e esse acompanha a mesma coisa que o outro, né? Que você falou, o mousepad, o mouse, estabilizador também, a mesa. Quer dizer, tudo que você vai dar naquele, você vai incluir nesse preço também. Esse aí do 1.760, ou uma mais 18 de 135 reais e 71 centavos. Eles estão de segunda a sábado das 9 às 18 horas. O endereço de vocês, Darcilia, é Rua Batista da Mata, 45 em Santana. Telefone 69506125. Gente, aproveita, vale a pena comprar pacote. Leva o micro, já leva todo esse montão de coisa. Paga um pouquinho mais só e já leva tudo isso. Vai valer a pena. Não tenho certeza que você vai gostar. Vem pra cá. Tchau. Tchau.